Olá, quem fala aqui é Ricardo Guimarães, professor de Direito e Trabalho em São Paulo. Gostaria rapidamente de refletir com os senhores sobre a possibilidade ou não da inserção do artigo 223-A oriundo da reforma trabalhista. Ele trata especificamente em outras alíneas, inclusive a A, sobre a indenização do dano moral, ou um dano extra-patrimonial, e criou amarras para que o judiciário possa fixá-lo. Essa amarra foi fixada com base no salário do empregado, o que cria uma situação muito difícil de ser solucionada pelo judiciário. Vejam, se eu tenho um dano dito na lei leve, grave, gravíssimo, eu teria que fixar com base em salários do reclamante. Eu posso ter um empregado que ganhe mil reais e sofra um dano gravíssimo, e para isso ele receberia 50 vezes o salário, 50 mil reais, e eu posso ter um empregado que ganhe 30 mil reais e sofra o mesmo dano de natureza gravíssimo, e esse sim seria remunerado em 1 milhão e 500 mil reais, o que nos parece uma forma de fixação equivocada.